Salve, salve meus queridos, Thiago Santana por aqui e bora começando mais uma Gameplay de Tracing World, bora continuar nossa série, a gente vai continuar aqui na campanha aqui de Frankfurt, da experiência guiada de Frankfurt, e a gente vai continuar aqui com o nosso BR-423, o último episódio foi BR-423, ele é um metrozinho que se desloca no meio da cidade mesmo, com trechos mais curtos, ou ele é mais regional, pode-se dizer assim, então ele exige um pouquinho mais de trabalho e atenção porque são trajetos curtos, então ele é bem rápido mesmo, ele responde muito rápido, a aceleração tem que ficar de olho que se bobear passa direto. E no próximo episódio eu acho que eu já vou para o nosso BR-411 aqui, o Ice, beleza? E antes de começar, rapaziada, aquele merchan rapidão para o meu amigo Paroquinha, ele e a banda dele lançaram uma música recentemente, a música vem sem pressa, a banda já é, eu vou deixar o link na descrição, o link do Spotify, mas a música está disponível em todas as plataformas, é um rock and roll aí com influência de CPM 22, Charlie Brown principalmente, se vocês gostam de um rock e puderem dar essa força, a banda aqui de Florianópolis, Floripa, a música é muito boa mesmo, o refrãozinho muito show, a música inteira é muito boa, e não é porque é meu amigo, não é porque a música é boa mesmo. Vem sem pressa amor, pro nosso rolê, vem sem pressa ro, hoje é só eu e você, vem sem pressa ro, pro nosso rolê, vem sem pressa amor, hoje é só eu e você. Fechou então, dado o recado, quem quiser, link na descrição, bora começar então nossa gameplay, BR-423, 423, a gente vai fazer o segundo trajeto aqui, vai ter chuva ali, a precipitação está na metade ou acima da metade, então vai ser nossa experiência com chuva já, interessante né, eu dei uma mexida nos gráficos, mas eu acho que com chuva não vai ter como, vai estar aquela travaceira do caramba, vamos ver como é que vai ser, Ixi, de noite ainda? Esqueci desse detalhe, de Hanau para Offenbach, na verdade era 15 para E6 né, eita, tudo escuro aqui, vou ver se eu acho a luz aqui, a luz é por aqui, fechei da frente, fechei, é, tá, primeira chave aqui, master key, bota forward, opa, aí abre a porta, para a galera, o que mais que eu tenho que fazer, ligar o limpador né, está tudo embaçado ali, intermitente, é, falta ainda um minuto e pouquinho, um pouquinho, ver se tem mais alguma coisa para fazer aqui, isso, hummm, luz do passageiro, acho que assim, ah não, assim está meio ruim ainda, vou ligar isso aqui, falta 30 segundos, o que mais, freita, ah aqui eu tenho um freio que eu tenho que soltar, acho que é isso, está feito aqui tudo, a luz já está ligada, aquecedor dos vidros, uma buzininha, esse sander ali eu não sei o que que é velho, sander, deixar assim, acho que vai funcionar do jeito que está, 5 segundos, soltar o freio, acelerar, e aí é um trecho de um quilômetro e seiscentos só, por isso que eu falo, é tudo bem rápido nesse jogo, às vezes até tu pega uns trechos de quatro quilômetros, mas a maioria é bem rápido mesmo, aí tem que ficar de olho para, olha como ele vai rápido, já está quase 80, eu ainda não me acostumei com o freio dele, às vezes parece que ele vai frear rápido, mas às vezes não freia rápido, acho que vou começar a frear com seiscentos metros, talvez, assim, Tem que cuidar pra não botar o freio de emergência Cara, mesmo com tudo que eu fiz, cheguei atrasado ainda Seis segundos Fechei Agora é três e meio, três quilômetros e meio, então já é um pouquinho mais longo Tem uma margenzinha, né, ali, eu achei que tava chegando atrasado, mas como tu só sai Como tu só sai, tipo, tinha uns 30 segundos pra embarcar, então tinha uma margenzinha de erro ali Então eu acho que até não conta como um atraso ali Agora eu botei só no força mínima ali, aumentou pra 120 2.6, tem que sempre ficar de olho Aí depois tu olha ali em cima na direita se não tem Se não tá fechado ali o sinal Tá verde Descidão aqui Chegando já Acho que eu demorei pra frear agora, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Parar aqui mesmo Atrasado já Olha pra esquerda Caraca, travou tudo mesmo Agora a gente tá atrasado mesmo A minha chegada ali Que não tá boa Eu vou arrancar com tudo A gente tem um minuto É, aqui já atrasou Pior que tá fechado Ah não, lá na frente é a chegada já Aqui é uma acelerada e já tem que Reduzir em seguida Ó, tá lá na frente já parado Eu vou começar a frear um pouquinho depois agora 800 metros Ó, tá lá na frente é o que eu vou começar a frear um pouquinho Ó, tá lá na frente é o que eu vou começar a frear um pouquinho Acho que agora eu consegui recuperar, hein É, vou ter uns 15 segundos pra galera entrar Ó, tá lá na frente é o que eu vou começar a frear um pouquinho Abrir Aí, ó, oito segundos pra galera entrar Tanquei Acelerei tudo Ah, o próximo já é a última parada Eu tinha tirado Essas sinalizações visuais aí Mas é que como eu reinstalei o jogo Voltou tudo Eu gosto de jogar mais imersivo Assim, eu tiro Essas marcações assim na tela Eu acho mais legal jogar sem nada Assim, mais imersivo Quanto menos, melhor, né Ó, lá na frente já vai ter um oitentinha Pra gente baixar Um ponto oito Acho que agora vai pedir oitenta, né Não, pede cem Eu tinha esquecido E aí depois eu vou pedir oitenta lá na frente Já vou baixar também Seiscentos metros Ó, no final a gente vai conseguir chegar na hora, hein No final vai dar tudo certo Último eu vou tentar parar lá certinho E aí A CIDADE NO BRASIL É isso meus queridos Mais um trajeto concluído A medalha Máxima de platina Muito bom Deu um speeding ali Porque não tinha me tocado que era 100 E eu estava acima de 100 Mas mais um trajeto concluído com sucesso Acho que no próximo No próximo vídeo Já vamos Já vamos colocar aí o nosso querido BR411, beleza? Um grande abraço a todos Não esqueça de deixar aquele like Se inscrevam aí quem não é inscrito São todos bem vindos, beleza? Um grande abraço, Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu! Pode chamar ela de brava Não tem problema não Já disse o poeta Mulher brava é poema e canção Colore suas fotos Arrume seu cabelo Por onde passa Deixa ter cheiro O vento leva pra longe Tudo aquilo que nos tira a paz